Sr. Presidente, deputado Cláudio Cajado, nós estamos assistindo um circo montado pelos petistas. Acabamos de vir agora um deputado que faz parte do grupo aquele do Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma, que quebraram, que saquearam, que montaram o maior programa de corrupção da história do país. Inclusive hoje a Polícia Federal está lá em Belo Horizonte, onde tem o petista Pimentel que está sendo investigado. Corrupção é a marca-chave do Partido dos Trabalhadores. E ainda se vê no direito de vir mentir que o governo Michel Temer vai tirar a Bolsa Família, que o governo Michel Temer vai dar 12 horas de trabalho, é mentira. É um povo mentiroso. Vive de mentira, saquearam o Brasil e ainda por cima quer dar uma de herói. Herói é o povo brasileiro que está vivo depois da... Herói é o povo brasileiro que mesmo depois de 13 anos do PT, ainda estão vivos e ainda estão respirando. Porque onde o PT passa é igual nuvem de gafanhoto, só sobra o talo da planta. E fica com mentira, com mentira. E chega aqui e mente, olha para as câmaras e mente. Eu nunca vi desse jeito. Só que o povo brasileiro é inteligente. O povo brasileiro sabe que os petistas e os seus assemelhados, eles saquearam o Brasil, roubaram o Brasil, são incompetentes e nós vamos ter que endireitar o nosso país, porque nós temos capacidade, somos honestos e queremos o melhor para o nosso povo. Muito obrigado. Obrigado.